Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mais com essa maca super linda e poderosa que fez É assim que nós mulheres gostamos de ficar, poderosa Tem um pouco de amarelo que torna essa maca um pouco chamativa Mas não tão chamativa porque ela tem delineador Eu super amei essa maca Se gostou dessa maca e quer aprender como fazer, fica aí ligado Vamos lá a isso Em primeiro lugar vamos iluminar abaixo da sobrancelha Para que esta parte fique bem iluminada Com uma sombra iluminadora A seguir pegamos nessa cor um tom de rosa Eu gostei de ser avermelhado E vamos esfumar o nosso côncavo subindo esta cor um pouco para cima Fazendo o movimento de um lado para o outro Ou movimentos circulares E com esta sombra, uma sombra prata, tem um pouquinho de brilho Vou aplicar aqui no canto externo E também no côncavo E agora vou esfumar muito bem Essas duas cores Para que a sombra não fique marcada Vem com aquele pincel que eu pintei a cor A cor humilhada, né? O tom de rosa Puxando sempre para cima E agora eu venho com o castanho E vou aplicar na zona exterior do meu olho Na pálpebra minha E também no côncavo E agora esfumo esta sombra para não ficar marcada Agora venho com o castanho mais escuro Porque eu quero que esta parte do canto externo fique um pouquinho mais escura E no côncavo também E eu sempre esfumo para que a cor entre em harmonia entre si E também para que a cor não fique marcada E agora com este fixador de sombra Vou só aplicar na minha pálpebra móvel Ela é bem curtinha Mas não vou aplicar mais acima Só mesmo na pálpebra móvel E em baixo dos olhos E agora vou aplicar a sombra amarela Aplico esta sombra amarela Apenas no início E até quase a ponta da minha pálpebra Não chega a ponta E agora eu esfumo Outra vez Para que a cor não fique Com marcas Agora vou intensificar outra vez a cor amarela Porque eu quero ela bem chamativa E vou aqui esfumar Outra vez E agora com o delineador Vou fazer um delineador O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a parte amarela Não fique assim tão Como dizer? A amostra Tão chamativa E também vai dar um olhar mais bonito No olho E agora com o lápis Vou escurecer A linha de água Eu quero a linha de água bem preta E agora com aquela sombra Daquela cor Meio terra Vou aplicar abaixo Do meu Olho Na parte inferior Para criar um degradê E agora vou intensificar a cor Prita com esta caneta De delineador E agora vou iluminar Esta parte Lagrimal dos olhos Onde saem as lágrimas Para que o olho Não fique assim tão fechado Então Este iluminador Vai fazer com que o olho Fique mais aberto E agora vou aqui Com esta máscara Pintar os cílios Inferiores e superiores Capricha Na máscara Eu posso caprichar Na máscara Mas Os meus cílios Ficam Mesma coisa Como são curtos Ficam Mesma coisa E agora vou iluminar O meu nariz Um pouco aqui também Para iluminar a cara Iluminar em cima Da bochecha Para a cara Ficar Iluminada E agora vou passar Um gloss Cor rosa Na boca Para que a boca Fique Brilhante Tinha passado Um batom Antes E depois Passei o gloss E agora Só vou retocar A cor Tom de terra Ok Porque eu quero Aquela parte Meio avermelhada E é assim Que ficou a marca Espero que tenha gostado E divertido Muito Deixa aí o seu comentário Dizendo o que é Que achaste Ok Quero saber E foi isso Minha gente Fazendo carrinhas Carras de sexo Então meninas Por hoje é tudo Espero que tenham gostado Desta marca Se gostou Por favor Não esqueçam Clicar Em gostei Ok Não é assim É assim E deixar o seu comentário Para que eu possa saber O que eu posso melhorar Ou se vocês tiverem Sugestões De marcas Que eu poderia Fazer aqui Ok E Partilhem o vídeo Com os amigos Se não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Para estar a par De todos os meus vídeos E Fico por aí Tchau 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 Tchau